E aí galera do YouTube, Anderson Marque é na área de mais um vídeo de Futuro Fátima e Marcos E o vídeo de hoje cara, a gente já finalizamos né, no último vídeo finalizamos esse jogo Então a gente vai completar algumas coisinhas que faltam A gente vai fazer essa missão aqui, esse desafio né, Batalha Lendária Então bora lá Última missão, selecionar o filme favorito da Batalha Lendária para jogar Nova História Então bora lá Black Window, Viúva Negra Certo Aqui temos o Extremo e Normal A gente vai no Normal Vamos entrar aqui Ok Aqui Recompensa Certo, acho que a gente vai ganhar isso aí Opa, a gente pode ganhar o Thor hein Neve ser Sena Então bora lá galera Normal Black Window Entrar E Foi Eu já possuo essa e possuo essa aqui Então vamos ignorar uma ciência Beleza, estamos aqui Um da Peste Esconderijo Essa aqui é a Natasha A Romanoff e a Viúva Negra Diferente Vamos na Peste Esconderijo Beleza, estamos aqui na missão Que é a Romanoff Certo Acho que ela está tendo uma lembrança aqui desse lugar Vamos entrar as recordações Opa, apareceu o nome agora Quem será Irmã Opa, tem um botãozinho agora E começou o desafio Vamos enfrentar quem? Helena Belova Dessa dona aqui Beleza Nossa cara, olha o como Eita, meu irmão, tá pela zona Isso, não dá chance não Não dá chance não Escapou Epa, corre, corre, corre Vai explodir Isso Opa, então vai vencendo Opa, ela soltou essas paradinhas aqui A gente tem que destruir Se não deixa a gente Praticamente Ela desce Mas acho que não deu muito certo Comprar ela não Beleza Vencemos aqui Desafio bem sucedido Conseguimos vencer, galera Beleza Então bora para o próximo Bem-vindo de volta, irmã Viúva Negra Também é Viúva Negra Ela Nossa, sabia não Certo, galera A gente ganhou a Helena Belova Viúva Negra Da Marvel Certo, então bora com ela Para o nosso próximo desafio Noruega Montanha Nevada Opa, soltaram uma flecha aí Pegaram a surpresa Opa, quem era esse maluco A me enfrentar Quem é esse cara? Taskmaster Não conheço Deve ser Treinador Nossa, quem é esse maluco? Capitão América? Cara, parece Capitão América Quem é ele? É o Redguard Nossa, vamos enfrentar esse maluco aqui Beleza Começou, galera Vamos nessa Que isso Alex Sotakovsky Não sei quem é, cara Acho que faz parte da Trama da Viúva Negra Que estão fazendo um filme, cara Recentemente saiu um trailer, né Eu não sei se é o trailer verdadeiro Mas saiu algum trailer Talvez apareçam esses caras Que estão aparecendo aqui Beleza Bora lá Puxazinha apelona Tá tirando muito É, tô conhecendo ainda os poderes dela Ó, esse aqui deixa como se fosse cego Como assim Que deve ser especial Caraca, meu irmão Não tá fazendo muito efeito nele não Isso, pegou ele por trás, ó Eita Sai, 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 sai Nossa, cara Eita, pegou em mim Esquivei, esquivei Sai, sai Nossa, esse é o poder dele Eita, vai pegar em mim Tentar se esquivar isso aqui Acho que é especial desse cara Vai, tá se mexendo não Isso Boa Ó, esse aqui eu acho que é cego Olho por trás Isso, tá tirando de novo Especial Não dá chance pra ele não Que der chance ele Vai começar a apelar Mas estamos quase vencendo Vai, vai, vencemos Desafio Bem sucedido, cara Ganhamos aí algumas coisinhas aí Então, bora pro próximo Ufa Onde estou? Alex, você está bem? Na taxa? Há quanto tempo? Eu vi sua história na TV Abidosa como sempre Quero praticar mais É, são conhecidos Ganhei um personagem Especial Beleza, galera Vamos pro nosso próximo desafio Isso aqui mesmo Bundapeste, centro Da centro da cidade Da cidade, cara Tá parecendo a Jill Do Resident Evil 2, cara Nossa, tem muitos tanques Vão seguindo ela Ah, o treinador, cara Será que a gente vai enfrentar aí? Opa, vai conversar, hein? Beleza, começou Tomei aqui Ai, solta essas flash Tem que se esquivar E tem que atirar no tanque dele Ah, estou entendendo Nossa, que mal Estou tendo mal tempo aqui Escudo Isso Ah, fala sério, cara Ali um bastou bem pertinho Ah, errei Isso Escudo Tira Boa Compartilha um life Pra frente Ainda pegou, mano Pegou Isso Está indo bem Está indo bem, galera Está indo bem Ai, ai, ai Vai pegar em mim Isso Ainda bem que eu esquivei Boa, boa Foto de um pouquinho Life Foto de um pouquinho Ele está apelando, hein? Consegui Passamos Passamos, galera Passamos Passamos Treinador Isso Isso A chance não Boa Caraca, foi isso Ele quebrou Eita Vai pegar em mim Isso Deu certo Isso Vai, vai, vai Isso Agora você não pegou de cheio Eita Se esquiva Se esquiva Se esquiva Vai pegar em mim Não deixa eu pegar, não Sai, sai, sai Do campo dele Isso Sai do campo de visão Boa Entendi agora Entendi agora Como é que isso funciona Estamos quase conseguindo Esse especialzinho Isso Tirou bastante life E Vencemos Vencemos Caralho Desafio Bem sucedido Boa Isso aí Conseguimos Cara Passamos aqui Um desafio Beleza Voltamos A tela de menu A gente conseguiu Passar um desafio Vamos Dar uma olhada Aqui Nos nossos heróis Aqui o herói Que eu ganhei Esse aqui mesmo Um treinador Parecendo Que sabe Que é um esqueleto Do rimé Mistura de esqueleto O rimé E É isso Galera A gente conseguiu Passar aqui O desafio O próximo Vai ser Batalha de esquadrão Conseguiu Passar A batalha Lendária E Espero que você Tinha gostado Deixa aquele like Se inscreva No canal Se não for inscrito E Até a próxima Valeu a todos E Fui